Juntos, tá? É a chance de você divulgar a sua empresa, divulgar o seu negócio, divulgar o seu serviço aqui sem pagar nada pra TV Tambaú. É uma campanha que repercute muito, muita gente querendo participar e todo dia a gente tá divulgando aqui em um local. Deixa eu divulgar aqui o restaurante Sabor da Casa. Cadê eles aqui, ó? Cadê? 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 Sabor da Casa, localizado na principal do Alto do Mateus. Funcionamos de domingo a domingo com um cardápio bem variado. Sejam todos bem-vindos. Olha o Sabor da Casa. Além do nosso self-service, também temos pratos à la carte, como lasanha, arrumadinho, camarão, batata frita. Localizado aqui na principal do Alto do Mateus. Eita, Saborzinho da Casa. Deixa lá pra eu pegar o telefone lá na principal do Alto do Mateus, tá? Principal do Alto do Mateus. Deixa eu mandar um beijo pro menino lá do Alto do Mateus. Marcelino deve conhecer aí, né, Marcelino? Meu amigo Marcelino! Olha aí, Sabor da Casa. É bom demais! Na principal do Alto do Mateus, tá? Tô doido pra começar a andar, circular, percorrer, pra eu voltar a andar. Aqueles descantos eu quero andar e movimentar. Agora, se você tá no Alto do Mateus, quer pedir sua quentinha? Sua Marmitec. Quem comer lá, pode ir lá. Sabor da Casa. Mandou um vídeo pra gente. Ó, o telefone lá. Disque quentinha. Sabor da Casa. 9-8-7-0-0. Cadê? 9-8-7-0-0-3-3-7-8. Sabor da Casa. Quer divulgar seu negócio? Manda seu vídeo pra cá. Grava seu vídeo assim, ó, deitadinho, ó. Oi, Erli! Divulga pra mim aí. Divulga pra mim aí, tá? Beijo pra você. Já mandou o retrato do almoço de hoje? Manda pra gente aqui, tá? Chegou o retrato de sogra. Ó, pera aí, segura aí, segura aí. Tchau, tchau.